Eu sempre fui uma pessoa um bocado artística, musical, gostava de absorver a música à minha volta, e o beatbox foi uma necessidade de expressão de ritmo. Eu lembro-me que houve uma altura que eu quis ter um kit de bateria, mas os meus pais não me compraram, porque vivíamos no apartamento, era mal para os vizinhos, ocupava muito espaço, porque eu também não tinha espaço no quarto e era caro. Portanto, eles disseram que não podiam comprar e eu comecei a fazer a bateria com a boca. E acho que isso também foi o impulsionador de eu desenvolver esta área. A maior parte das coisas que eu faço sou um bocado autodidata. É, vou explorando, vou vendo coisas e depois vou praticando a própria, ou vou desenvolvendo à minha maneira, sem, pronto, acho que se calhar às vezes posso fazer um ou outro workshop numa determinada área, ou aprender uma coisinha aqui e ali com determinadas pessoas ou professores, mas de facto, em geral, sou muito autodidata na área musical. É uma história que, basicamente, não precisa fazer um sentido lógico, mas você precisa continuar a falar. Não, 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 não... É rítmico, é rítmico, mas você pode dizer um pequeno, 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 pequeno percussão, mas solo, ok? É solo, e não esqueçam de que a percussão vocal... Em Nova York comecei a desenvolver uma série de workshops que apelidei de Cadenza, que trabalham o beatbox dentro da improvisação rítmica. Eu gosto de trabalhar a improvisação rítmica no geral, com jogos, dinâmicas, exercícios de grupo, coisas que façam as pessoas improvisar e também ficar um bocado fora da sua zona de conforto. Testar coisas novas, aprender coisas novas, observar e estar muito atento à maneira como se consegue desenvolver música num contexto de improvisação. E, portanto, é esse trabalho que eu agora desenvolvo onde quero que vá a nível de workshops. Às vezes pedem mais especificamente para me focar no beatbox concretamente, porque as pessoas querem aprender o beatbox. Tudo bem, eu faço isso também, mas eu gosto, de facto, de abranger a improvisação rítmica no geral. Eu cantarei improvisação, então, vocal improvisação e também com um grupo de músicos. Mas isso é o primeiro tempo para o beatbox. Eu sou um ator, então é algo que está muito perto, agora eu cantarei muito também. Então, sim, eu precisava... E o que você pensou sobre esse workshop? Você gostou dessa experiência? Sim, sim, é muito bom, é muito bom, é muito bom exercício, não só o beatbox, não só o técnico, apenas um pouco de técnico, mas se não, é muito divertido exercício, e muito rítmico, com muita liberdade. E eu venho, porque eu gostaria de descobrir, e eu estou curiosa de provar, e talvez, para provar um pouco mais depois dessa primeira vez. Eu acho que foi divertido de provar todas as músicas do beatbox, e eu tenho que estudar um pouco em casa, para ver, o que eu posso sair. Então, é algo que você... É algo como uma inspiração, e depois você tem que continuar com a casa, sabe? A outra parte do workshop, o reitmico exercício, foi divertido, e sempre dá uma nova ideia. A outra parte do workshop, o reitmico exercício, foi divertido,